Música Polícia recebeu informação que na rua e santo me acertava de um veículo completamente pluma Na chegada, me acertava Com a porta e com uma leciona, me acertava E pluma, me acertava de um carro no sítio Para se não poder confiscar Logo e com a sobra de um veículo aqui apura a investigação No tabal da, quando o pedi um veículo Nang que aqui, ta queda guarda Lasto tempo na aki polícia da manguin A loga da trata de ladronisia De um veículo nang itambi Pluma mento dia sa akinang Investigação, ta continuada em caso Música 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 Obrigado.